Fala, moleques e monecas! Beleza? Resendível aqui! Trazemos pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez estou trazendo pro canal mais um... Vlog! Começou o vlog de hoje e vai ser mais um episódio aqui da nossa série de... Selvagens! Exatamente, gente! Hoje nós estamos aqui, né, novamente pra tentar sobreviver e ficar sem tecnologia. Meu Deus! Nós não podemos usar nada de tecnologia e nós vamos ter que hoje construir equipamentos pra nos ajudar se a gente for fazer uma casa, se a gente for fazer um abrigo, se a gente for fazer alguma coisa nesse sentido, tá? Então a gente vai ter que fazer equipamentos de pedra, ok? Ou com o que vocês quiserem usar, só que tem que usar a mão, não pode usar a tecnologia, tá? Então, basicamente, é isso, gente. Então, cara, ó, arrebenta esse vídeo de like, 100 mil joinhas é a meta, tem que ter 100 mil likes. Se inscreve no canal pra vocês não perderem nada e ativem o sininho pra receber as notificações, tá? Fica ligado todos os dias, meio-dia, duas, seis e oito. Esses são os horários de vídeo sempre. E se você é do Rio de Janeiro, esse final de semana tem o teatro! Mundo do Resende, galera, vai ser super legal, eu tenho certeza que vocês vão amar, então compra os ingressos, tá aqui na descrição, tá? Pede pro seu pai, pra sua mãe comprar rápido, porque tá esgotando, tá esgotando, tá esgotando, então você tem que ir aqui na descrição e comprar, tá? Rápido, antes que esgote. E a gente vai parar as vendas, então é a última chance de você comprar, beleza? Depois não é chance de chorar, entendeu? Não pode, não pode, tem que comprar agora, fechou? Então é isso aí, e agora bora lá! A gente vai ter que fazer, é... Ah, machadinhas, coisas pra gente se defender... Vocês já fizeram alguma vez na vida de vocês? Uma pá... Nunca, eu acho que eu já fiz. Ai, Juvito, você é o rei da selva, né? É, na minha época que eu fiquei perdido na selva. Ai, meu Deus do céu! Bom, a gente vai tentar fazer, tá? Até porque pode ser que tenha algum vídeo em que a gente fique a noite inteira... Nossa! Aqui, na... Aqui na quadra e tal, Ou a noite inteira na floresta. E aí a gente vai ter que ter coisas pra nos defender. Sim! Então, é isso, tá? Vamos que vamos, bora começar! Partiu! Bom, galera, seguinte... Como vocês sabem, o pessoal das cavernas usavam coisas de pedra, né? Então, é isso que eu vou tentar fazer. Eu peguei alguns galhos aqui, ó... Peguei alguns galhos porque aqui em casa tem muita árvore. Vocês podem ver. Tem muita, muita, muita árvore mesmo. Toda a casa tem bastante galho. E aí eu peguei esses galhos assim, ó... Maiores e tal, pra poder pegar e colocar algo na ponta pra ser, né, o objeto. Então, agora só precisa achar as pedras. Eu acho que eu vou pegar essas pedras aqui, ó. Essa aqui é uma pedra boa. Essa aqui, ó... Também é uma pedra boa. E essa aqui também. Bom, essas três pedras dá pra utilizar. Então, vamos lá. A única coisa que eu preciso fazer é... Pensar o que que... Que tipo de equipamento que eu vou fazer. Eu tava pensando em fazer uma machadinha. Pra... Por quê? Porque, por exemplo, se eu quiser, sei lá... Pegar alguma coisa da árvore, alguma coisa assim, eu vou conseguir. Então, eu poderia até utilizar esta madeira aqui. Só que eu precisaria quebrar ela. Aí, ó... Consegui, ó... Beleza, então... Temos aqui um negócio pra segurar. E agora eu preciso colocar só aqui em cima. Tava pensando em colocar assim, ó... Ó... Ficaria mais ou menos desse jeito. Tá? Como que eu vou prender isso daqui? Peguei um barbante. Então, eu prenderia desse jeito assim, ó... Teria que passar várias vezes, enrolar certinho. Porque, por mais que pareça ser fácil prender... Cara, é a parte mais chata de todas. É muito difícil. Ó... Você vê como é complicado? Muito complicado a gente prender a pedra no graveto, no tronco. É igual isso aqui. Aqui foi muito difícil de fazer. Mas, enfim... Vamos lá, vamos tentar... Deixar preso aqui... Pra gente conseguir usar. Ó... Seria mais ou menos desse jeito, ó... Né? Pra daí eu usar a parte da pedra. Bom... É isso. Vamos tentar. Bom, gente. Eu achei esse galho ali jogado. E eu peguei o maior. Porque o meu vai ser tipo uma marreta. Eu vou achar uma marreta. Vai ser uma marreta. E aí, o que vai acontecer? Eu preciso achar uma pedra grande... Pra eu conseguir... Amarrar isso aqui, ó. Isso aqui, na minha marreta. Pra ela ficar tipo assim, entendeu? Vai ficar tipo assim. Só que eu tenho que ser uma pedra aqui de... Pra amarrar com esse... É tipo um barbante, sei lá. Isso aqui. Vamos ver se eu consigo. Não sei se eu coloco duas. Será que se eu colocar duas tipo assim, ó? Mas aí não vai ser marreta, né? Talvez ser outra coisa. Eu vou tentar. Vamos ver o que vai dar aqui. Vamos amarrar uma primeiro, né? Uma coisa de cada vez. Que eu não sei fazer duas coisas ao mesmo tempo. É muito complicado pra mim. Entendeu? Aí tem que ser uma... Vamos ver. Jesus, será que vai dar certo esse negócio, gente? Vamos ver. Vou tentar aqui, hein? Galera, fuçando aqui essas árvores aqui da casa, eu achei isso aqui. Tipo, nesse desenho. E o que eu pensei em fazer? Um estilingue. Colocar um elástico pra pegar uma pedra e... Jogar. Eu acho que vai dar certo, vai dar bom. Agora eu só preciso achar um elástico. Eu tava pensando em fazer com barbante, mas com barbante não ia dar o efeito de puxar e mandar, né? Aí, tipo... Eu vou colocar um... Vou, tipo, dar um exemplo aqui que eu vou fazer. Vai estar o elástico, né? Aí a gente vai prender ele aqui e prender o elástico aqui. Nisso, ele vai ser elástico. A gente vai colocar a pedra e... Essa vai ser minha arma e eu acho que vai ser a mais top. Vou procurar o elástico e depois eu volto. Galera, tava andando aqui pela casa procurando uns galhos, alguma coisa assim. E achei esse pedaço de galhão aqui, ó. Que eu vou usar pra fazer a minha lança. Sim, exatamente. Eu vou fazer uma lança. Peguei aqui, ó, uns pedacinhos de pedra e um barbante. E aí, cara, é só colocar... Não sei se vai ser esse pedaço aqui que eu vou usar, porque, né? Ele é meio curvo e tal. Daria pra fazer um arco. Mas eu não tenho barbante suficiente pra fazer isso. Então vou fazer, né? Uma lança. Aí, enfim, vou colocar o pedaço de pedra aqui. Que eu ainda não sei se vou lapidar ou não. Vou colocar aqui e só amarrar com o barbantezinho. E, véi, fechou. Vai ficar uma lança fera demais. Ó, vai ficar assim mais ou menos, ó. E aí, véi, só... VUM! Entendeu? Galera, estou aqui. Com os meus itens de sobrevivência. Entendeu? Eu decidi fazer um machado. Alguma coisa assim. Que seja um pouco parecida, entendeu? Peguei esse... Esse galho aqui. Esse tronquinho de árvore, sei lá. Só que eu acho que eu quero alguma coisa um pouquinho maior. Tipo, algo assim. Um pouquinho maior desse jeito assim. Não sei. Estou pensando ainda. Mas o que eu vou fazer é o quê? Escolher uma pedra ainda. Porque eu também estou indecisa no tamanho da minha pedra. Colocar na ponta, né? Por isso que eu acho que esse galho não vai dar esse tronco. Porque vai ficar muito pequeno por uma pedra grande, entendeu? Mas eu vou ver ainda. Vou colocar aqui na ponta. Vou pegar esse... Como é o nome disso? Barbante. Obrigada, produção. Esse barbante que fugiu o nome da minha cabeça. Vou amarrar em volta e vai ficar top. Top essa marrinha. Vocês não estão entendendo. Bom, galera. Então, nós todos nos empenhamos bastante para fazer um equipamento, né? de cada, para sobreviver aqui nesse mundo mais antigo. Nesse mundo mais pré-histórico, ok? Então, eu vou mostrar para vocês o que cada um aqui desenvolveu. O que cada um fez, tá? Vamos começar comigo aqui, que fiz uma machadinha. Ó, Pedro. Você dava para fazer melhor, hein? Ó, fiz aqui. Ah, fiz o que deu, né? Fiz aqui com uma pedra mais achatada e tal, né? E aqui, ó, ficou certinho, igual uma machadinha. Nossa, a pedra é assim? É, então, a pedra é desse jeito. Que chique. Nossa, ficou bem parecida com uma machadinha. Eu só dei uma lixadinha e tal para ficar bom. Enfim, então, essa daqui é a minha machadinha, ok? Vamos lá, então, agora para Ana Moscone. Ana Moscone, você fez o quê? Um marretão. Ó. Nossa, você fez... Na verdade, era uma marreta, mas eu chamei agora ele de marretão, porque eu achei que ele estava bem grande. Caraca, você fez um realmente... É, meu filho, isso aqui é pesado. É pesado, é só para os fortes. É para... Pesados aqui. Bom, ok. Letícia, você fez o quê? Uma marreta normal. Ó, um martelo menor que o dela. Um martelo, no caso. É, parece um martelo. Tem duas pontas, tem uma ponta mais... Você pensava nisso, não? Mas a pontuda, né? E aqui, uma prega, está batendo prega. Achatada. É, então, aqui dá para fazer algumas coisas. É, meu martelo. Então, Joãozão, você fez o quê? Eu, além de ter um bastão... Fiz uma lança. Ó, ó. Joãozão, mira. Ó, legal. Ó. Nossa, tocha, hein? E aí, pai? Muito massa. E esse cajado aqui é para quê? O quê? Para você andar e tal? Não, isso aqui é para quando eu vou escalar a montanha e tal, para dar uma sustentação. Quando vem um bicho e tal, eu quero afastar ele, não quero estragar, porque eu só... Sai, sai, sai. Garanhão. Muito legal. E você, Virgínia, você fez o quê? Eu fiz um arremessado. Um estilingue. Não, não é estilingue. Porque estilingue teria que ser um elástico. O meu foi arremessado assim, ó. Aí você coloca a pedra aqui, ó. Assim, ó. Ó. Dos três e... O objetivo é lançar longe, só que caiu pertinho. Não, ele trola. Você já joga aqui para lá, ele caiu aqui. Entendi. Mas é um arremessador, um estilingue, olha só que legal. É, ué. Copinho. Se ela trocar isso daqui por um elástico, aí fica potente o negócio. Mas, enfim. Agora, galera, vamos fazer o seguinte. Vamos todo mundo lá para cima para a gente testar. Ó, na árvore, testar na grama, os nossos equipamentos. Beleza? Então, vamos lá para cima. Bom, gente, então estamos aqui do lado de um coqueiro, tá? E vamos testar a minha machadinha. Mas o que você pretende fazer com ele? Com o coqueiro ou com a machadinha? Não, com os dois. Bom, vou bater aqui. Ah, só isso? Exatamente. Olha só, galera. Tá firme? Tá firme o negócio, ó. Você tinha que ter uma meta. Ó, ó. Cara! Diagonal. Massa, hein? Parece até um pica-pau. Não, não. Aí. Massa, hein? Cara, massa, hein? Deu certo. Vamos ver aqui, ó. Nessa grama aqui, ó. Nessa madeirinha aqui mais fina. Ó. Cara. Aí sim. Forte essa machadinha. Forte. Muito, muito top, velho. Bom, ok. E ela é leve, né? Não, e ela é levinha. Ela é prática. Ela pode vir aqui no bolso aqui. Já era. Pocket. 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 É cheio de chão. Exatamente. Cai no pé. Tranquilão aqui. Pode ir pra selva, pode ir pra floresta, pode tudo. É boa festa. Inclusive, eu quero que vocês coloquem nos comentários aí coisas que vocês querem que a gente faça. Eu vi que a galera tá pedindo muito pra gente fazer uma casa, começar a fazer um abrigo. Ai, eu gosto. Então, mano, a gente vai começar. Só que coloca nos comentários aí mais ideias do que vocês querem que a gente faça aqui com a pré-história, ok? Então, Ana Mosconi, vamos ver agora o seu. Meu Deus, pera. Porque se o meu fez um estragão, imagina o teu. Vamos sair de perto, né? Vamos ver. Essa pedra solta. E... Acho que é melhor você bater aqui, né? Aí. E do outro lado, né? Aqui, ó. Não? Tá indo. É que você tá indo fraca, né? Aí. Vai. Não mudou muita coisa, não, Jô. Ó o Tom que fez aqui, gente. É, tá fazendo uma arca. Deixa eu tentar usar o seu. Deixa eu fazer isso aqui, ó. Vai. Ó. Que isso. Legal. Deixa eu tentar usar o seu aqui, vamos ver. Nossa, o seu não dá nem... Olha. Nossa, velho. É que o seu tá meio fraco, ó. Não, tá fraco, não. É só o jeito. Ó. E o bobo? Caraca, que jeito. Tá indo coisa aqui de cima, ó. Viu? É muito forte o marretão. Caramba. E aqui, tem que ser forte pra segurar ele. Exatamente, aí que tá. Isso daqui é um pouco complicado pra levar, né? É, então, isso já é um pouco complicado. Deixa eu pegar, eu não peguei ainda. Porque ele realmente é pesado. Marretão. Bom, ok. Então, vamos ver agora você, Letícia. Vamos ver aí se a sua martelinha funciona. Martelinha não. Eu acho que essa ponta fina vai, hein. É. Vai que é longe isso aqui. Vamos ver a ponta fina, vai lá. E... Vai de pé. 3, 2, 1 e... Nossa, calma aí. Meu Deus! Caraca. Você quebrou a pedra também. Caraca, velho. Quebrou a pedra que você pegou também. Tá porosa, né? Vai. Aqui é o primeiro. Vai. Ó. Tá quebrando a pedra. Olha só. Quebrando a pedra. Mas, ó. Ah, fez isso? Você fez uma estraguinha. Tá achando que ia queda, não? A gente podia fazer o teste depois com frutas, né? É, verdade. Pegar uma melancia, por exemplo, e dá. Tudo bem, Letícia. Entendeu? Ia ser, ia mostrar mesmo que esses equipamentos que funcionam. Ó, se funcionam. Mas, beleza. Então, Letícia, você fez com a pontinha? Você fez com a outra ponta, hein? Não. Então faz com a outra ponta. É que tá meio mole, já. Ah, então vai. Vamos ver. E... Cuidado, hein? Ó. Nossa, velho. Essa ponta aí. Cara, todas funcionam. Olha só, gente. Fez um buraco. Todas aqui realmente funcionam. É martelinha bom! Uhul! Agora, galera, vamos ver a do João. O João não vai martelar nada. Ele vai lançar. Mas dá pra mostrar aqui, ó. Como é firme, ó. 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 É firme. Firme. É, não sai do lugar. Exatamente. Só que agora, João, vamos fazer o seguinte. Você vai lançar a sua lança na parede. Tá, vamos lançar. Ok? Então, vamos dar espaço pra ele, galera. Vai, meu Deus. Vai lá. E... Vamos ver se ele é bom de lança. Viu, bichão? Vai! Vai! Ó! Meu Deus do céu. Quebrou a lança, hein? Não foi muito boa essa lança, não. Ele viu o bichão e quebrou. Ó. É porque... A pedra quebrou. Mas é porque não é feito pra, né? Parede. Ah, entendi. É feito pra coisas, né? É, pra frutas e tal. Ó, vamos fazer o seguinte, ó. Pedro, o que você vai fazer? Agora é minha vez, hein? O que você vai fazer? Vamos ver. E... Isso é um arremesso. Ó, arremesso. Aprende com o... Seninha aqui dos... 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 Dos pré-históricos. Tá lentíssima, Pedro. Tá tudo certo, galera. Nossa, Letícia, o seu tá despedaçando. Ninguém viu. Ninguém viu? Ok. E agora, por último, Virgínia. Vamos ver agora, Virgínia. A gente sempre deixa o melhor por último, né? Exatamente. Primeiro de tudo, serve com uma bolsa. Nossa. A gente pode andar na mata com uma bolsa. Carrega aqui. Enfim. Vamos lá, porque é realmente interessa. Arremessador. Então, vamos dar espaço pra ela também. Muito espaço. Espera aí, Igor. Vai lá. Muito espaço. Tá indo, hein? Vai lá. Vocês vão ficar aí mesmo? Vai. E um, dois, três e... Não, pera aí. Meu, vamos ver. Não precisa de muito tempo. Um, dois, três e... Vai. Ó. Vai, já foi, já pegou um animal passando. Meu Deus do céu. Bom, é um arremesso. É um arremesso bom. Não é um arremesso forte. Não é aquilo, assim, mas... Você quer que eu faça com força, então? Pode ser. Agora é essa. Vamos testar, vamos testar. A gente tá aqui pra testar, galera. Vamos lá, então. Vamos ver se vai dar certo. Porque quando a gente for pra floresta, tudo isso tem que estar dando certo. Então, olha cá. Então, vamos lá. Olha, imagina-se com os três. Olha, por que você tá de costas? Por que você não taca assim, ó? E... Dois, três e... Por que assim não dá, João Vitor? Deixa eu testar o seu. Por que assim não dá. Deixa eu testar o seu. Pera. Vai, pera. É assim que funciona. Ai, vocês não sabem. Meu Deus. É, você pode jogar também. É. Ela pode pegar e fazer assim, ó. Entendeu? Eu acho que é uma boa estratégia. Joga a pedra aí, João. Ó. Vamos ver. Nossa, gente. Ó, ela pode pegar aqui, ó. E fazer o seguinte, ó. Sai de perto. Três e... Aí, ó. Aí, ó. Desse jeito. Tá vendo, né? Então, maravilha. Acho que todo mundo aqui fez o equipamento legal. A Letícia só tem que pegar e arrumar, né? É, o meu tá ganhando manutenção ali. Manutenção. Exatamente. O meu tá pleno. Mandou pro... Pro senin. Pro senin das pré-histórias. Por que senin é senin? O meu só tem que trocar pedra. Tem que trocar pedra. Mas é simples. É simples. É só trocar de pedra. Exatamente. Ó, ó. Ó. Tá avistando o bicho. Ó. Sério que é um dinossauro? Acho que é um pederodátil. Ó. Toma cuidado, gente. Toma cuidado. Eu acho que não é hora de a gente se recolher, hein? Bom. Enfim. A gente precisa de um abrigo, né? É. A gente precisa de um abrigo. Então, galera. A gente vai começar a fazer uma casa aí, tá? Arregaça esse vídeo de like. 100 mil likes. Se inscreve no canal pra vocês não perderem nada. Ativa o sininho pra receber as notificações. E fica ligado todos os dias. Meio dia. Duas, seis e oito. Esses são os horários sempre. Sempre. Não percam por nada. Tá bom? Lembra aí, ó. Que se você é do Rio de Janeiro, esse final de semana a gente tá aí com o meu novo show, Mundo em Resende. Vai ser super legal. O link é aqui na descrição. Compra. Pede pro seu pai pra você comprar. Pra vocês não perderem o show. Porque vai ser super legal. Tá bom? Estamos esperando vocês lá. Beijo. Valeu. Falou e tchau. Não saia do vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui. São vídeos bem legais. Tenho certeza que vocês vão gostar demais. Então clica aqui rápido pra vocês poderem assistir. Vai ser super legal, super da hora. Então clica aqui. Vai lá.